Esse é meu rio Nosso programa continua internacional Cida Moraes de Los Angeles entrevistando Fernando e Luiz de Moraes Posso? Você pode? Nós podemos Esse é meu rio Quando eu digo que eu estou em Palos Verdes eu estou em Palos Verdes mesmo Palos Verdes fica aqui na Califórnia pra ser mais exato perto de Redondo Beach perto de Manhattan perto de Armosa Beach enfim, fica no alto de uma colina aqui é frio muito frio e hoje a gente vai ver como é que acontece uma família brasileira num jantar especial que é um barbecue feito ao ar livre por uma família brasileira Oi, Fernando boa noite, tudo bem? Bom, esse é Fernando de Moraes ele trabalha com desenho de interior Fernando, há quanto tempo você mora aqui nos Estados Unidos? 36 anos Uau! E como é que foi a sua vinda pra cá? A minha vinda pra cá um dia me deu vontade peguei a mala vim pra cá pra estudar arquitetura onde eu fiz 5 anos de arquitetura depois 3 anos de desenho de interior e hoje estou aqui, né? com uma firma montada e também dando aula numa faculdade no mestrado E acaba que você deu emprego pra muitos americanos, né? É, eu criei eu tenho uma firma hoje em dia de um porte de 30 funcionários e criei oportunidades pra vários funcionários americanos inclusive alguns brasileiros também Dizendo que isso é motivo de orgulho pra nós brasileiros que não só de brasileiros deportados vivem o Brasil Hello! Fernando, qual o conselho que você daria pra um brasileiro que que tem esse sonho de vir pros Estados Unidos? Não, o conselho é ter realmente certeza de que vir pra cá é o que você quer e em algum momento deixar de trabalhar bastante pra poder vencer, né? Muito brasileiro que chega aqui tem uma ideia diferente do que é a América Isso aqui não é só praia não é só Disneyland não é só parque de diversão tem que trabalhar pra poder vencer como eu fiz como meu irmão Luiz fez também Thank you Gente, ele é meu irmão Um dos motivos que eu tô aqui é pra brindar a família Vamos que vamos Hello! Bom, esse é o Luiz é meu outro irmão Luiz Antônio Luiz veio também pra cá Quantos anos você veio pra cá pros Estados Unidos, Luiz? Ah, 84 Então vai fazer quase 30 anos agora Outro brasileiro que realmente veio pra cá que deu oportunidade pra outras pessoas trabalharem na firma dele também teve uma firma de médio porte hoje trabalha com desenho monta explica pra gente o que você faz aqui exatamente quem tá lá, né? no Brasil não sabe o que como é que acontece isso de desenho de interiores? Bem, a minha firma é de arquitetura então a gente faz diversas ele esquece até o português, né? o português é meio falho infelizmente por estar aqui por mais de 30 anos então quer dizer meus projetos envolvem arquitetura clientes como Donald Trump que deve ser conhecido no Brasil fiz vários projetos com ele e hotéis filho do Harrison Ford Harrison Ford a gente fez um projeto com ele e quer dizer a gente faz os projetos de arquitetura e desenho de interiores combinados e quer dizer muita coisa e você não dá aula também? eu sei que você um passarinho me contou São Jorge me contou que você também dá aula dou aula já há 20 anos na UCLA UCLA pra quem não sabe pra quem não sabe de arquitetura várias cadeiras de arquitetura e quer dizer adoro estar aqui adoro fazer arquitetura aqui expandir os potenciais de arquitetura e é isso cada vez a gente tenta uma coisa nova e inovativa e é isso inovativa não uma coisa nova agora mais um detalhe aqui que eu quero te perguntar Luiz vamos falar um pouquinho sobre Las Vegas Las Vegas eu fiz vários projetos Paris te diz alguma coisa o hotel de Paris? Paris não é um hotel muito legal muito bem feito com o estilo tentando recriar o estilo de Paris da França e de uma maneira americana obviamente mas muito bem feito uma experiência legal pra quem não tem oportunidade de viajar até a França é uma maneira de experienciar a vida parisiense outro hotel que você fez lá em Las Vegas a Mandalay Bay que é um dos hotéis eu acredito mais populares em Las Vegas e outros também Excalibur mas o Mandalay é bem legal porque é um hotel que também acomoda a família e é bom embora Las Vegas esteja se tornando diferente de novo mudando de família pra mais adulto é uma nova fase de Las Vegas que está acontecendo atualmente e que estão tentando fazer o marketing mais com o objetivo de trazer mais adultos pra experiência e em cassino e mais uma experiência mais adulta time de futebol time de futebol nos Estados Unidos do Brasil no Brasil eu sempre fui batafoguense e estou muito orgulhoso do Botafogo estar em segundo lugar no campeonato nacional brasileiro espero que consiga a vitória e seja o número um do campeonato brasileiro se Deus quiser eu vou estar lá pra final cantor favorito Roberto Carlos claro eu conheci tive a oportunidade de conhecer ele na casa do Sérgio Mendes o filho dele é um grande amigo meu Bernardo Mendes e adorei conhecer ele sou fã número um dele acho que ele é o melhor cartão postal do Brasil a epidemia do que é o Brasil é o Roberto Carlos maravilhoso coração pulsa o Rio o Rio é a coisa cidade maravilhosa do mundo acho que em todas as viagens que eu fiz no mundo inteiro em muitos países o Rio de Janeiro cidade mais maravilhosa do mundo é totalmente real a percepção e como o orgulho que a gente tem de ser carioca não tem não tem uma coisa mais especial e mais importante do que promover o Rio cidade maravilhosa uma saudade ah o churrasco do Rio a música do Rio as praias do Rio praia de Ipanema maravilhosa número um eu viajei em muitos países muitas praias praia de Ipanema dá de mil a qualquer praia no mundo inteiro espetacular bom meu outro irmão eu só tenho que dizer que somos todos gente carioca na Califórnia um beijo é isso aí ótimo ter minha irmã apresentadora desse show muito orgulho e muito prazer espero receber vocês aqui em Los Angeles na Califórnia em breve tudo de bom espero vocês aqui gente carioca chegando aqui quem sabe gente carioca pra vocês nosso nosso programa tem início e meio e fim né eu tive agora aí amor batido de Vila Isabel Niterói Madureira